Olá pessoal, estou aqui ao lado do médico doutor Fernando Kawai. Ele há 16 anos, reside em Nova York. Se formou aqui na Universidade de São Paulo, na USP, depois estudou em Stanford, estudou também em Harvard e agora está no grande hospital presbiteriano, ligado a Cornell University em Nova York. 16 anos atuando lá, uma experiência vivencial e agora veio passar férias aqui em São Paulo e voltou para ajudar no período de férias os seus médicos, ex-professores da Universidade de São Paulo, ligados ao Hospital das Clínicas. E ele tem uma impressão da diferença entre o que aconteceu em Nova York com o coronavírus e o que está acontecendo em São Paulo com o coronavírus. Doutor Fernando, basicamente, quais as diferenças e as suas impressões? Olha, em Nova York, acho que não é segredo, nós chegamos no caos. Tínhamos muitos casos ao mesmo tempo, uma situação gravíssima e no sistema de saúde mais risco do mundo, nós tivemos um sofrimento imenso de tantos médicos na população. Cheguei aqui e fiquei super surpreso de que o Hospital das Clínicas muito movimentado, mas estava tudo organizado. Recebendo casos de hospital de campanha, também o feedback dos médicos foram Puxa, o pessoal está sendo bem atendido no SUS, no sistema público. Eu acho que parte do que eu estou vendo foi que teve uma organização precoce, eu sei que o isolamento social causou dores imensas, mas nós começamos o isolamento tarde, tem dados muito claros de que tivéssemos começado o isolamento antes de Nova York, teria tido menos mortes. Acho que aqui o sistema de saúde teve tempo para se preparar, é uma situação grave, é um vírus grave, mas com a administração da preparação para a emergência, a ajuda da população, estou muito feliz de ver que temos pessoas vulneráveis sendo muito bem atendidas por médicos de ponta. Exatamente, doutor Fernando, é com amor, com compaixão, com solidariedade que nós todos juntos, na mesma direção, vamos superar essa difícil fase do coronavírus. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu desejo, mesmo nas suas férias, trabalhando voluntariamente no Hospital das Clínicas, ao lado de muitos que foram seus colegas e professores para ajudar a salvar vidas. Parabéns. Muito obrigado, e acho que é um prazer servir ao Estado que me deu a educação, e lembrando que você como médico pode servir, você como governador pode servir, mas você aí em casa pode servir. Use máscara, lave a mão, se você tem uma condição, contribui por uma razão social, estamos todos nisso juntos. Espero que a crise vá passar, lembrando que sempre temos que pensar em salvar o maior número de vidas, porque a vida é muito preciosa. Obrigado. Amém.